E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666, e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Get 1 Pé de 2, dessa vez aqui na especial live de 4 mil, então apresenta esse convidado. Oi, meu nome é Gustavo e eu estou aqui, eu sou aqui esse Kira, que estou com esse fantasma atrás de mim e tal. É, parece que peidaram no seu fantasma e está verdinho, mas ok. Não, ele não passou pra N chance de vir. E bom, pessoal, é a live de 4 mil, somos mais de 4 mil masterianos. Eu colocaria o Vegeta se fosse 8 mil, mas é metade, então foda-se. Foda-se. É assim mesmo, bora pro fight. Estamos aqui gravando com os inscritos, eu convidei aí um inscrito, e no final aí do vídeo, passem aí no canal, que vocês vão estar podendo participar de... Nossa, cara, errou muito feio ali. Nossa, velho, errou muito feio nada, me acertou aqui. Ah, porque você não ouviu, você foi trouxa. Admira que você foi trouxa agora. Ah, eu estou gravando aqui, estou falando e jogando, né? Ah, tchau. Eu já cortei seu clima de youtuber, né? É, mas ok, né? Bom, pessoal, hoje é a live de 4 mil, e depois que vocês acabarem de ver esse vídeo aí, compartilhem aí com seus amigos, e passem lá na página do canal, que eu vou estar sorteando... Vou estar sorteando duas... Duas fanarts. Eu ainda estou pensando se eu só sorteio uma ou duas, por causa que vocês não fizeram aí a meta de... De 50... Nossa, eu estou repitando aqui o que eu quero mais. É, eu estou tentando evadir aqui dessa gangue do caramba, mas ok, né? Eu vou ter que encher MP, por causa que os caras já arrancaram metade do meu HP aqui. E nem triscaram no Lucy ali. Eu vou ter que encher o que eu quero mais. Eu estou aqui tentando bater nele, só que ele está com aquilo que nem doente. Olha lá, toma aí. Tá bom, não é ele, já que ele está runando. Então, também tem assim. É assim que vocês não fiz alguém. Tem que ser assim, mano. Eita, cara, está com um Mega Charizard, com esse comovelho. Mega Charizard foi hard. Menos um. Menos dois. Nossa. Nossa, deu até frição agora. Rasguei o cara no meio. Roubou o kill. Mouse. Eu não roubei o kill, eu tentei salvar a sua vida. Isso aqui é um pouquinho tarde, né? É, você não roubou o kill não, é que você estava batendo por aí, o cara aparecendo na frente. É, eu estava batendo. Mentira, meus movimentos sofreram. É a coisa mais normal do outro, você chegar batendo em qualquer lugar. Nossa, o cara de Kunai chegou explodindo. É, mano. Esses caras de Kunai é chato, porque os caras só sabem ficar pulando e espelando. Dá muita raiva disso. Eu acho que ia ser mais overpower se essa gear aumentasse mais MP do que... Velho, esses caras estão de rage comigo, mano. Não sei por que, mas estão. Por que o seu fantasminha está voando aqui em cima? Cuidado. Estou lagadinho. Eu também estou lagado. Esse cara aqui da espada de sete elementos, que na verdade só tem três elementos. Eita, mas eu disse que ia te pegar aquele negócio. Eu sabia que o cara ia usar algum item, então eu fui e quebrei o item dele. Logo, ele tem um dos itens mais rápidos do jogo, tá ligado? Não. Ah, o cara me voltou para dormir, a ovelha. Nossa, velho. Esse negócio congela. Eu pensei que era você que estava, quem estava caindo. Ei, tá quase. O cara desapareceu. Vai para o buraco. Mais um presunto. Menos um, né, né, Ok? Só falta um. Nossa, mas esse cara de Kunei, tipo, eu matei ele, mas não estou lagado, velho. O cara desapareceu. Boa sorte aí. Carrapaz. Ah, me fodim. Não, mano. O cara colocou Cowseregg nesse negócio, não tem mais respeito não. Aí, ele pegou. Esse negócio aí já é pelão pra caralho. Pra que colocar calzereg, velho? E o cara ainda erra o calzereg dele. Tô nem vendo a luz dele, mano. E morreu. Mano, o cara colocar calzereg nisso daí, velho. O cara tá pedindo pra ser chamado de FDP, velho. Na moral. Não, isso daí não tinha calzereg não, é o old mesmo. Então, ele colocou o old do calzereg. Esse negócio é muito chato. Quem, o Hunai? É, o cara com nome japonês aí do Capru. Não, cara, esse hoje é dessa darga mesmo. Ali não é o tchau zareg não, tchau zareg te prende no chão. Então, aquele negócio no chão. Pelo que eu vi, dele não prende não, dele é o normal mesmo. E eu vi a luz ali se sentindo. Pera aí, deixa eu ver aqui se... Tem alguém aí dentro, tem alguém aí dentro. É, eu pensei que... É por isso que eu saí da porta. Ah lá, chegou aqui a Lúcia. Pera aí. É foda, a pessoa pedir pro Pera aí. Pana, dá raiva que a pessoa fica parada e ela só bate em você, ela só fala que... Pra esperar quando... Ah, velho. Deixa ali, deixa ali, deixa... Espera, cara. Espera, calma. Relaxa, relaxa. Pronto. Ou não, né? Pode matar mesmo. Quem espera os vivos, dá credência aos mortos. Então... Eu mato mesmo que se foda. Ninguém me espera quando eu tô AFK? Caraca. Ó, viu? Vai pra vala você também. Nossa, eu tô super no espanário errada. Matei dois... Pensei que você ia me... Matei três, né? Eu ia tomar você. Nossa, o Negri chegou e fugiu, tá ligado? E ainda errou. Tá onde? Ele tá... Ele tá... Ele tá esse lado aí da casa vermelha, da casa vermelha. Ele tá ainda atrás de você, quer dizer. Uxi, o cara sumiu, mano. Ah, ele tá tretando com... Que eu não vou dar o quê, mano? Sai de casa vermelha pra caralho. E eu não peguei ninguém, na verdade. Ah, não. O time vai morrer. Aê, ajuda o time. Ai. Ô, ô, ajuda o time. O cara me rindo. Nossa, esse daqui é meu kill. Matei os quatro. Acho que eu mudei aqui, ó. Puta que pariu. Vou até te dar crescent depois. Matei os quatro. Mas isso aí foi trollagem, velho. Cheguei lá. Matei os quatro, velho. Eu sou mítico. Vai tirando. Eu sou o mito da mitologia. É mito da mitologia mitológica. Exatamente. Eu sou o mito que chegou a mitar na mitologia. Parada. Que trava-língua da parte. Peraí, deixa eu contar aqui. Eu tenho uma, duas... Eu tenho duas gold. Eu não sei se... Essa daqui não é gold não, né? Não. É... Green. Eu tenho essa. É? Se for, eu tenho três gold só. Deixa eu ver. Eu tenho essa daqui de gold. Eu tenho aquele lá que vira monstro. E tenho... Eu tenho aquela... Aquelas três armas que fica duas flutuando e uma na mão. É, eu sei. Ah, ei, velho. Só que o ruim é que, tipo... Eu jogo no... Nos Estados Unidos também. Só que, tipo, lá... Todas as armas que eu tenho lá, eu não tenho aqui. Todas as armas que eu tenho aqui, eu não tenho lá, entendeu? Né? Tipo, lá são guiares mais... Mais daorinhas. Aqui, tipo, só vem os guiares pobres. É... Aí dá raiva, porque, tipo, todas as armas que eu sei jogar, eu não tenho aqui. É, foda. Bom, é... Estamos aqui no... Pra ir pro segundo tempo, já. Tô esperando esse cavaco aqui dar pronto. Mas se eu expulsar ele, se ele não dar pronto logo. Coitado. Tchau. Ah, mano, o cara... Tipo, eu tô gravando. Não posso ficar pausando toda hora, né? Se não... Sim, você não edita o vídeo, não? Eu edito, mas... Eu quero evitar a fadiga. Eu quero evitar. E também, hoje é um vídeo de 4 mil, então tem que ser na íntegra. 4 mil dividido por 2, que é igual a 2 mil, vezes 2, que é igual a 4 mil. Entendeu a lógica? É que nem 6 e meia dúzia, né não? Não, mas, tipo, sabe qual era a lógica do meu cálculo? Sim. Que você perdeu tempo ouvindo ela. Claro, claro. Ah, vamos logo. Eu tive que quicar o cara, por causa que os caras não dão pronto e não entra mais gente. Então vai ser 3x3 mesmo. Vixe, Kira, você caiu no time que vai perder de novo. Ei, vô, 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 vô. Ah, vô, vô, vô. não é gangue auxílio é o time a gente é assim ah velho eu vou ter que se formar eu tinha que ter espamado o cara, só que eu sou muito gentil com os lestres não, engraçando esse Noren, quando ele tá no meu time ele não faz o spam de jump, mas comigo é né olha aí olha o dano dessa porra mano eu odeio esse pessoal que fica usando soldador óptico nessas telas, é porque o pessoal não luta, ele só fica só eu li bem, você pediu uma sniper andar até você, isso é meio ilógico oh time, oh mais que time noob ai, eu não vi isso eu não vi isso também mano, esse time é muito noob velho olha, esse daí foi cagado velho, eu juro esse, essa mina é muito noob, ela tentou defender um golpe que vem por baixo ela tentou defender um golpe que vem por baixo, sério isso? não, tipo, ele chegou por baixo e ela ainda acertou, tá ligado? Porque o cara era um gênio não, mano, o foda é que o cara, ele entrou, viu ela, ficou na frente dela e tomou o tiro não, é, isso mesmo, mano, esse daí vai ser biol no marinho oh mano, tem que ser muito ah, velho, não, 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 só isso, eu não fiz nada é, realmente não fez nada calma, sem agressividade não errei, errei, sou mal ih, errei errou eita, pegou ainda não, 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 não mas e se você pensar um counter agora, mano, porque o meu ataque não vai é por causa que quando, é, o alto ei, agora, ei, agora veja a lógica, um fotógrafo ganhou de um cara com uma corrente não, é por causa que o seu também paralisa, né ei, tira foto da Lucy, só te trollagem não, tira, só te trollagem nossa, o cara, eu cortei o cara com tudo fora com as espadas, velho olha, nem precisa, digamos, deixar quieto aí tira uma salva aí só aqui não ah, velho, acabou meus machados nossa É só pro combate machado? Mas também os caras não dão um suporte decente, né? Se tivesse de remoção, todo mundo tava fudido aí nessa tela. Até você, teria fudido. Porque o counter da remoção é um pouco mais... Nossa, pegou, caralhinho. Quase tomei uma flecha... Ô, velho, você quase me ringou duas vezes. Ai. Véi, que bullying. Essa corrente aí, chata. Bota, bota a cara, bota a cara. Ai. Oi. Não. Ah, velho. Ih, tá lagando pra caralho. Ah, não. Nossa. Nossa, velho. Gangada, filha da puta. É assim, na moral. Mano, esse cara do meu time, esse tio safadão, não faz nada. O que eu odeio quando o cara rouba a minha linha aqui, ó. É, mas essa corrente ataca, viu, na parede. Eu quase fui ringar três vezes. Eu sei, ela ataca um pouquinho através da parede. Nossa, mas o meu time é burro pra caralho, na moral. O cara tenta atravessar pra caralho, tipo, vou passar aqui, o cara tá socando, mas eu vou passar. Não, o cara pensa que invisibilidade... E ainda fala que fica, tá ligado? Como se ele quase tivesse sido pego, mas ele foi sempre sendo pego. Não, mas o cara ali confunde invisibilidade com intangência, né? Ele é burro feito um animal. Isso é louco. Esse tio safadão aqui também não fez nada. Bom, vamos ver, não ganhei porra nenhuma. Vamos ver a sorte lá no negócio. Bom, vamos lá na Lilio, vamos ver se a gente tem sorte aí. Eu vou também mostrar as coisas que ela tá dando esse ano. É, eu já tô indo lá também. É, aquele lag maroto, tipo, de 5 de FPS, saca? Não sei. Tô aqui já na Lilio, vou ver o que é que eu vou pegar. Vamos ver lá. Eu juro que se eu pegar esse ticket, mano. Meu Deus. Mano, o ticket tá mais disputado que a própria gear dela, na moral. Pois é, velho. Ó, ela tá dando o ticket dourado. Ah, eu peguei. Falando na dia, eu peguei, mas eu que não queria, eu queria o ticket. Eu peguei. Pelo menos eu ganhei cacau. É. Bom, esse ticket aqui é o ticket dourado. Com ele você pode rodar uma vez de graça na Luke. É. Ele é muito bom. Eu vou rodar logo meus 5, meus 5 livros. Eu rodei 3. Eu vou dar um cacau aqui pra Lilio, ou pra Sparks, porque I love Sparks. Só pra avisar. Aff, velho. Cê é louco. Eu ganhei 3 velas do amor do desejo. Cê é louco. Que azar do caramba. E aí, pegou o que? Eu peguei uma Carmelia, 3 velas do desejo de amor e 5 poeira dourada. Nossa. Lilio, você é uma filha da tua puta, na moral. Tô com ódio de você já. Ah, e galera, tá bugada a Lilio em um dos drops. Normalmente a Lilio dropa 2 itens. É, normalmente ela tem pra você comprar o Sparks. É. E normalmente nos eventos são 2 tipos de item que dropam pra você participar do evento. Só tá dropando o guia. Se você for dar presente pra ela e não tiver as coisas, tem um item que se chama receita de chocolate. Esse daqui seria o livro secundário que ela droparia nesse evento. E não tá dropando. O pessoal fica falando que deveria dar outro tipo de coisa, mas o item secundário desse evento em específico é o receita de chocolate. Se você não der itens, ela entra em um diálogo de, como que se diz, janela de pensamento, que ela diz Eu gostaria de poder fazer maravilhosos e dar-lhes a você. Ela se refere aos chocolates que ela faria com a receita de chocolate. Mas como você não entrega esses itens, ela tem esse diálogo. É, eu já reportei já pra moderadora Yari sobre a falta desse item. E ela falou que o drop tá normal, mas até agora nenhum jogador pegou esse item. Realmente o drop desse item não é normal. Não tá normal o drop. Deveria tá dropando mais coisa. E já tá um monte de gente aqui. E bom pessoal, como prometido aí, no final aí do vídeo aí, eu vou tá deixando o link aí da página. E aí vocês vão poder tá participando aí do sorteio. O sorteio vai acontecer segunda-feira. Vai sair o resultado do sorteio. Eu ainda tô meio indeciso aí se eu coloco dois vencedores ou só um. Porque realmente fazer fanart dá trabalho e vocês não tão curtindo muito a página. Então eu vou colocar aí alguns requisitos. Que vocês colocarem lá no sorteio. Vocês tem que colocar o Skype de vocês. Vocês também tem que colocar o Skype que vocês usam. Pra vocês mandarem a imagem da skin de vocês. Com a gear que vocês querem que a fanart seja feita. As fanarts estarão sendo feitas. Dentro de uma semana eu já vou tá divulgando na própria página pra vocês pegarem a fanart. Além de eu enviar também pro dono pessoalmente pro Skype. O pessoal também vai ficar permanentemente no meu Skype pessoal. Ou seja, vai poder aí participar dos vídeos aí. Por favor, se você quiser realmente participar dos vídeos. Tem um headset decente que nem o do nosso amigo aqui. E que também vai tá participando aí. É uai. Diga não, abuso sexual. Sai do trás de mim desgraça. Vou te dar uma sarada mortal ó. Sarada super sad. Bom pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais aí. Esse vídeo épico aí que eu estou fazendo aí com vocês. Se vocês também querem participar do sorteio. Não se esquece aí. De passar aí na página. Que o sorteio vai tá lá. Todo certinho, bonitinho. Vai tá lá todos os requisitos que vocês vão ter que fazer. É claro, vocês vão ter que tá inscritos no canal. Vão ter que tá curtindo a página do canal também. E é claro, tipo, curtindo esse vídeo. E os outros vídeos que eu estava falando da promoção aí. E assistir até o final. Então, é isso. Quer se despedir, amigo? Tchau, falou, valeu, fui. Então tá, né? Então é isso. Quem gostou já sabe. E é isso. Ó quem falou, ó quem vazou. E fui. Sarada mortal em vocês. Tchau. Tchau. E aí